A gente vai ganhar dinheiro que sobra aqui. Rapaz, vamos pedir dinheiro ao cão, rapaz. E você, Cleiton? Eu ofereci emprego que você não quis. Sim. Graças a Deus que eu cheguei a minha herança, eu vou me levar de você aí duas vezes. Cara, nós estamos ganhando só um investimentozinho. É bestilho só pra nós contratarmos segurança. Tu acha que vai ser nossa vida? A solução vai entrar por esta porta aqui. Tu acha? Tu acha? Meninos, a solução do nosso problema chegou. O menino que tá trazendo a herança tá vindo aí. Pode entrar aí, meu filho. Cheguei, garacinho! Aleluia! Agora eu vou tirar o chifre da miséria. Essa mala parece que acharam que foi no Titanic? Ô, Cleiton, deve ser importante, né, velho? O porte do rapaz, a segurança de porte pra poder pastorar uma mala dela. Deve ter coisa valiosa aí dentro. Certeza. Não tá me reconhecendo, não, Dil? Sou o Josephson, rapaz. Ah, meu sobrinho Josephson? Não, Mário. Que Mário? Mário aquele que... Ei, rapaz! Continua grosso, né, bicho? O Miguel é assim, perguntou besteira, leva rasteira. Rapaz, vamos parar de falar de grossura das coisas aí? Diga logo o que tem dentro desta mala. Sim, umas meiazinhas furadas, cueca, uma freada, remédio pra frieira, só essas besteiras mesmo que eu trouxe. Não querendo ser insensível. Jamais. Eu sou um cara sensível. Que mais. Deus mesmo pelo seu papai, mas me diga alguma coisa. E a herança... Não, fique tranquilo com esse negócio do meu pai. O velho morreu faz dez anos já. É porque a carta eu vim escrever agora e não deixou nada o vigarista, só deixou a dívida. Ali é banho. Me lasquei. E o bem mais valioso que dizia na carta? Cadê? O bem mais valioso de painho sou eu. E eu vim morar com o senhor, garotinho! Agora lascou. Todo castigo pra corna é pouco. Além de dois ali, dá pra ter um batazaná. E dá contra o pobre. Não quis investir na gente? Eu sabia que era fumo isso aí. Viu? Ponto do céu, será que ainda dá tempo de cancelar as compras que eu fiz na Louis Vuitton? Lascou também, galega. Obrigado. Ô Tivo, onde é meu quarto, hein garotinho? Seu quarto? Sim. É lá em Itaquera, agora pra ficar lá você já tem que trabalhar no mesmo emprego que o Clayson não quis. Tô dentro. É o que, Clayson? Uma ideia. Uma ideia? Este rapaz forte, parrudo e grande e bonito, ele tem que trabalhar de segurança, rapaz, na nossa empresa. Justo. Na régua. E eu já trabalhei como segurança no SEIT, ouviu? Tá contratado um mês? Tá contratado, praticamente. Você já começa hoje. Como é teu nome? Josebson sem W. Josebson não tem W. Justamente, Josebson sem W. Eu gosto é assim, eu gosto é assim, de segurança grosso. Tem que ser grosso. Comigo é assim, meu amigo. Deixa de conversinha aí. Perguntou besteira, leva a rasteira. E você, seu Cris? Se você não levantar esse negócio de segurança, esse rapaz vai ser responsabilidade sua, viu? Que negócio, rapaz? Que negócio? Eu lá já deixei de levantar o negócio? Tô acalascado, me perguntou o que eu fiz. Vai embora. Nosso negócio vai crescer. Meu irmão, tá contratado nele. Sério? Jogue, duro, pegue na mim e balança, na dele e balança três vezes. Você agora é, de fato, o cara contratado. Agora só precisamos de cliente. Só precisamos de cliente. Só precisamos de cliente. Desculpa, Sonzinho. Pode contar comigo. Desculpa, desculpa. Eu tô tramontizado com um assalto, mano. Isso nunca aconteceu comigo da antena não subir na instalação. Aramel, meu amor, não tem problema. Isso acontece com todo mundo. Antena? Vixe, a antena do rapaz não tá prestando não no negócio. E quem é essa aí estranha na minha casa? Isso aqui é o sobrinho do Braguinha. Ei, eu ia voltar naquele assunto que tu falou, negócio da antena, que a minha também não tava prestando não, ó cara. O que está acontecendo, Roni Clayson, é que o Aramel, infelizmente, está afetado com a violência da cidade. Ainda mais agora que a gente foi assaltado na rua. Pois eu tenho o remédio, hein? Eu tenho a solução pros seus problemas. O remédio já está aqui. Ai, Cleicinho, você tem aquela pílulazinha azul. Ave Maria, meu irmão. Eu tô falando de Josepso Segurança, rapaz. Sim, justo. Ora, meu Deus, se o homem é milionário, tá andando sozinho e tá apavorado, Josepso pode acompanhá-lo, fazer a segurança pra ele ficar bem na cabeça e ele cobra bem baratinho. Família, é pra essas coisas menos pra dinheiro, Roni Clayson. Você é misera, ou misera, ou irmã miserave. A gente vai lhe dar um test drive de graça, misera. Isso. Aí ele vai com o Aramelo. Quando acabar, se ele se sentir melhor, a antena do Omar estiver... Subindo. E ficando. Aí você paga se der certo, pode ser? Acho que vai dar certo. Vamos, querido, então? Vamos embora, tô pronto. É isso aí. Ai, miserável. Vou deixar que desse aqui cuido eu. Ah, mano! Zera. Ih, agora tu sabe o que quer fazer, né? É o quê, velho? É só esperar passar o período da avaliação aí, ó. Começar a ganhar dinheiro. Tá em teste, né? O segurança. E eu vou dizer uma coisa. O Vraguinho esnobou a gente com a Jemfner. Tu viu? Esnobaram nós. Mas eles vão acabar pedindo empréstimo. Um gulo cuspe do Série L e eu todinho. Minha amiga, eu quero cancelar! Não, minha amiga, você não tem nem meu número. Meu número é 38%. Você só tem 38. Eu vou fazer o quê que é esse sapato? Dormir dentro? Vou fazer um show do patatipatatá. Alô? Parece que o jogo virou, não é mesmo? É mesmo? Tá aí, ó. Foi investir em sapato, lascou em salto alto. Vocês podem rir, viu? Porque José Ebsen nunca vai dar certo como guarda-costas. Sabe por quê? Porque José Ebsen é um mole. Ele é um bosta na água. Sabe o quê que ele fazia? Quando a gente era criança. O quê? Toda vez ele desmaiava quando a gente brincava de médico. Por causa de quê, rapaz? Olha aí o que é que tá acontecendo. Ah, então ele veio pra São Paulo pra fazer outra consulta, né, rapariga? Não! Não veio, não. Ele veio e foi pra trabalhar pra Sãozinha pra ficar longe dela e eu puder namorar mais ela. Brincadeira, mano. Brincadeira. Esse mano aí não tem condição, não, mano. Não vai ter condição com ele, não, mano. Desculpa, gente. Desculpa ter entrado no banheiro sem bater. É que a senhora tava fazendo uns barulhos estranhos e aí eu tive que entrar pra ver igual que ela. Meu querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois da amostra grátis do seu serviço, eu sou capaz de contratar um segurança só pra manter você longe de mitos. Ah, irmãzinha, o que é isso? Reclamando? Segurança desse eficiente, minha filha? O que é que tá acontecendo? O que está acontecendo, Ronivaldo, é que o serviço do seu segurança não está me satisfazendo. Sabe o que é que acontece? Ele não nos deixa sós nem dois minutos. Eficiente? Dois minutos pra mim já é o suficiente, mano. Desculpa essa sua vaqueira de vinho, vai. Porque ele não é guarda-costas? Guarda-costas é ficar perto, não pode sair nem um pouquinho. Como é que você não está satisfeito? Por quê? Lógico. Você não viu ele em ação? Aí se se perder no mato, você é mesmo que um curupiro, meu amigo. Ele acha água, monta cabana, faz tudo, você tem que ver ele em ação de verdade, não é não? Que menino! Isso aí é um... O que é que ele é? Muito útil pra galera. Muito útil! Tá vendo? Já pode começar atendendo a porta. Vai. Aí já é demais, né, meu amigo? Aí é exploração. Se fosse pra ser porteiro, eu teria aceitado o emprego de Braguinha. Rapaz, faça o serviço. Faz o trabalho. Não toma nem banho. Boa tarde. O que é isso aí, meu amigo? O salto. Não é salto? Trouxe o 38. Meu Deus! Ele tá armado com 38! Meu Deus do céu! Que é isso? Que é isso, Josebson? Rapaz, o homem morreu. Já peço aí, Josebson. Eita, que segurança eficiente assim. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês, meus queridos. Eu não vou gastar uma libra esterlina minha com segurança grudento e é que ainda desmaia por causa de um sapato. Deus me livre, vamos embora. Ai, que absurdo. Um vaqueiro, mano. Oxe, vocês estavam brincando de médio, cara? Eu não disse que toda vez ele desmaiava? E não deixa ele babar aí no sofá, não. Viu? Quem vai limpar sou eu, eu vou sair já já. Eu tentei ajudar, viu? O problema agora é de vocês. Se virem aí. Com licença, eu preciso de alguém pra receber os sapatos. Tá no nome de Jennifer. Jennifer? Hum... Meu nome é Zefa, cacete. Zefa, cacete. Não foi um engano. É outro apartamento, outra história. Não quer pagar, não. Rola, meu Deus! Rola, meu Deus! Rola, meu Deus! Rola, meu Deus! Rola, nossa senhora! Prenda o pai, só tem maluco aqui! Rola, nossa senhora!